Um favor, uma carrada de tijolos, um emprego? Quanto vale a oportunidade de decidir? Você venderia seu voto? Não tem preço o voto da gente. É a nossa dignidade. Basta abrir mão no direito, né? Então, acho que não venderia. O comércio virtual fez surgir mais essa oferta online. Nas redes sociais e nos grupos de compras coletivas, internautas oferecem votos. Os preços variam de R$ 50 a R$ 300. Tem até quem sugira um pacote. Nessa postagem, a pessoa cita o próprio voto e o de mais sete eleitores. Quem faz a proposta pede que os candidatos interessados mandem mensagens inbox, que é uma comunicação mais reservada. Outros sugerem contatos pelo WhatsApp. E há quem disponibilize o número do celular. O código 86 confirma que o eleitor está no Piauí. Os sites de compras coletivas também são registrados no Estado. As postagens são de setembro e outubro. Nem quem vê piada em tudo acha graça disso. Vender voto é palhaçada, né? Não venda seu voto, viu? O eleitor que receber ou solicitar dinheiro ou qualquer outro benefício para ele ou mesmo para outra pessoa em troca de votos comete um crime eleitoral. E basta um voto para o ato ser considerado ilegal. No caso do candidato, ele pode ser penalizado com multa, pode perder o registro se eleito e pode até ser considerado inelegível nos próximos pleitos. No caso do eleitor, ele também responde pelo que faz. E a pessoa que vende, ela também é figura passiva dessa pena. Então, pode ser punido até quatro anos de prisão. Nós não podemos mais imaginar, imaginar que em pleno século XXI se troque voto, se venda voto, porque se permuta voto por determinados favores. Vota não é mercadoria.